4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Boa noção aqui. Abate tudo. Boa noção. 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 Faltam 600. Faltam trinta segundos. Que inútil! Nós vamos com ele! A tranquilidade suprema tá pronta! Vamos que vamos! Cinta a pedra do martelo! Somos o que eu vi! Eles estão tomando nosso voto! Trabalhamos juntos! Abate o duplo! Obrigado! 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 Verdade 1 concluída! Pontuação! 0 a 0 4 3 2 1 Começando... O ataque... Capture... Objetivo... A... Não! O ataque... A... 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 O objetivo é meu! O objetivo da arma! Passa o fio! Ensina a sua hora! Tô pegando o objetivo! Ele é um grande! Saga 2 concluída. Ponto ação. Comece o ataque ao objetivo B. Vitória! Jogada da partida. Ah! 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 O que é isso? O que é isso?